I believe I can fly, I believe I can tell the sky to fly, I will go on the drone because I knew the wind wind beam So it's the same, guys You will turn on the drone and press the yellow button Then you will turn on the drone and switch to the drone And then you will have a communication As you will have a communication from the radio with the drone You can just do the calibration after this wind beam The lights came on the control The radio is open and the drone is also open Now we will have a calibration girando em sentido horário, esse que é o drone B2W, aí tem que começar a piscar verde, já começou a piscar verde, vamos virar de ponta cabeça e tirar novamente, até as luzes ficarem fixas, constantes, ficou já, tá vendo pessoal? Aqui o drone já tá pronto para uso, eu vou só destravar para vocês verem as LCs girarem, é só apertar o botão aqui, o botão vermelhinho, ele já girou, ele tá pronto para voo, eu vou desligar, vou colocar aqui para baixo, desligou pessoal, então eu levei esse drone para Minas para fazer um voo, lá tem vários cachoeiros, vários lugares lindos para voar, mas infelizmente que eu não fiz esse bendito binde, eu não consegui fazer um voo em Minas, mas eu fiz aqui em São Paulo, aproveitando eu quero falar que é muito difícil para quem tem drone, achar lugar que possa brincar com o seu drone, eu acabei indo numa rua, porque não tem nenhum parque em São Paulo que é permitido voar com drone, é muito complicado, e eu vou mostrar para vocês o voo, vamos lá galera, é isso aí! Tchau! 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 E aí galera, gostou do voo do B2W? Eu também, imagens muito lindas né? Deixa o like aí pessoal, e se não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, é isso aí pessoal, até a próxima, abraço, tchau tchau! Tchau!